Lula O melhor presidente do Brasil Quem nunca abandonou o povo não dá pra esquecer A sua história se parece com a de tanta gente A ver a dizer, tempo bom pra se viver Pois você é diferente Admir o sol, nosso povo vai brilhar O Brasil todo te chama A esperança tem nome O Brasil da esperança é você Lula é o cara, o cara é o Lula O coração da gente que te pediu Lula é o cara, o cara é o Lula O homem do povo O melhor presidente do Brasil E faz o L, faz o coração grandão Desenrola, o Brasil tem jeito E faz o L, faz o coração grandão Desenrola, o Brasil tem jeito E faz o L, faz o coração grandão Desenrola, o Brasil tem jeito Faz joelho, faz o coração e cantam, desenrola o baixo fecheiro.